Agora sim, bem-vindos ao programa Nós e Jamile na sua noite de domingo, hoje dia 15, dia 15 de junho de 2014 E estamos aí ao vivo, neste momento, 21 horas e 4 minutinhos na sua noite de domingo Pois é, e uma informação aí para você que hoje, domingo, curtiu o jogo entre Argentina e Bósnia Que estava passando até poucos instantes atrás, terminou aí, parece que 2x1 para a Argentina, infelizmente Mas, olha essa informação aí que está lá no site do G1, da Globo Trailers e ônibus velhos argentinos invadem Orla de Copacabana Muita atenção, neste momento, para a forma pejorativa como os equipamentos de campismo São tratados por alguns meios de comunicação, por alguns veículos de comunicação Mas quando esses veículos de comunicação são grandes empresas, como é o caso da Globo Das organizações Globo, a coisa fica um pouco mais séria Porque esse pessoal, a partir do que eles publicam, eles têm o poder Isso aí é um estudo antigo, já que existe, até um dos teóricos, o Jorge Maranhão Onde ele diz que o jornalismo, ele tem esse poder de conceituar as coisas E a partir do momento em que o G1 posta, nesses termos, eu até gostaria que colocasse O que eu tenho como colocar aí A partir do momento que um veículo importante de comunicação, da dimensão do G1 Coloca isso, olha aí, ó, você vê Deixa eu ver Tá aí, ó Trailers e ônibus velhos argentinos invadem Orla de Copacabana Para começar, eu não estou vendo nenhum trailer Dá uma descida aí, vê se tem alguma foto de trailer aí Vê se tem algum trailer em foto aí Ó, mais motorhome Mais motorhome, não vi trailer Lá do lado de lá também tem Quer dizer, só vi motorhome Só vi motorhomes aí nesta imagem Então O que a gente quer falar a respeito disso? A partir dessa informação De um site que é Tem dimensões internacionais Você sabe que a internet está para o mundo inteiro Mas a partir do momento Em que o G1 dá uma informação dessa Olha só a matéria Trailers, motorhome E até um táxi com placas da Argentina Estavam parados em vagas na praia do Leme Zona Sul do Rio de Janeiro Na tarde deste domingo Muitos deles ocupavam o espaço de um posto de gasolina na Orla Formando uma comunidade de estrangeiros Por uma casa estamos tendo uma Copa do Mundo aqui no Brasil Também talvez o pessoal do G1 não está sabendo Segundo funcionários do posto Os veículos pagam por volta de 60 reais por dia Para ficar no local Barato, preço justo Preço justo Digamos de passagem A gente que sabe os preços na área do campismo e turismo Aí é um preço super justo Aí a matéria ainda diz assim Desde sexta-feira Argentinos invadiram o Rio Como assim? Por uma casa Argentinos, portugueses Bósnios, americanos, alemães, espanhóis, chilenos, paraguaios, uruguaios E gente de tudo que é lado desse mundo Estão no Rio de Janeiro O mundo invadiu Agora daí dizer que os argentinos invadiram o Rio Bom, vamos dizer que aí é uma interpretação minha Com ônibus velhos está escrito É Vamos dizer que aí é uma interpretação minha Mas o fato é que a praia de Copacabana realmente Ela recebeu a visita de muitos argentinos Alguns que inclusive chegaram a dormir na praia A única coisa que eu vejo de errado aí com esses argentinos É que eles fecharam a Avenida Atlântica Aí também não Mas aí também a polícia militar Diplomática Como sempre Tem dez segundos para tirar essa Do caminho Então não desceu com essa Diplomática, como sempre Foi lá e resolveu Abriu a Avenida de volta Mas esses torcedores Que inclusive chegaram a dormir na praia Ali, né Muitos deles sequer têm ingresso para a partida contra a Bósnia Que aconteceu Tinha Porque o jogo já aconteceu Há minutos atrás Foi encerrado Eu acho que terminou em 2 a 1 Até aliás Os nossos amigos Os nossos amigos Do Aí que estão conosco no chat Poderiam de repente nos dar esse feedback Foi 2 a 1 Foi 2 a 1 Então tá Mas a questão que preocupa é justamente isso aí, né Um site, um veículo jornalístico Como o G1 Chamar motorhome de trailer Isso é no mínimo vergonhoso E pra mim, pra nós Aqui a equipe do programa Nós, o Joinville E eu, a Keila, o Jim Pra nós é vergonhoso duas vezes Primeiro, três vezes Primeiro, por sermos brasileiros Segundo, por sermos campistas E terceiro, por trabalharmos aqui com o jornalismo Temos que admitir a ignorância desse setor importante da imprensa De chamar motorhome ou motorcasa de trailer Isso é inadmissível Ou será que esse pessoal subestima a intelectualidade do brasileiro Não, vamos chamar de trailer Porque eles entendem Eles nem vão saber falar motorcasa, motorhome Será? Será que é esse o pensamento? E os argentinos chamam de casa rodante Casa rodante Até os argentinos têm mais cultura Porque a partir do momento que eu vejo um negócio desse Num veículo que eu considero e que eu respeito Que é o G1 O site da Globo Eu me confesso perplexo Que com tanta informação Ainda tenha jornalista desinformado E o pior Transmitindo desinformação Informações erradas Se não sabe Seja humilde e pergunte para quem sabe Aqui, assina Viu o pessoal do Jean? Assinem a revista motorhome De repente Vocês vão ver aqui na revista A diferença de um motorhome para um trailer Vão entender, talvez Ainda no sábado pela manhã Em conversa com uma jornalista da Globo Aqui de Joinville Eu justamente No final da palestra Eu conversei com ela Em particular E perguntei Como é que Essa questão Eu disse para ela assim Se você for fazer uma matéria Ela é chefe de jornalismo Aqui dessa filial da Globo em Joinville Se você for fazer uma matéria Sobre o encontro O que tem lá Trailer Motorhome Motorcasa Que seja Barraca Como é que você faz a chamada Na tua matéria Ela chegou e disse Eu sei a diferença De um trailer E sei a diferença De um motorhome E sei que a diferença É enorme Dizendo Porque o motorhome Simplesmente É o conjunto todo Com o motor Já o trailer Já o trailer Ele é puxado Ele é rebocado É diferente Aí perguntei Tá, mas existe Alguma instrução Para que vocês Generalizem A terminologia Trailer Para a motorhome E também ela disse Não Isso é desinformação Quissá dizer Ignorância Nas palavras Dessa pessoa Quissá ignorância De chamar Um trailer Que é uma coisa Chamar de motorhome Que é bem outra coisa Então Pessoal do G1 Se vocês não sabem Se informem antes Não prestem Um desserviço A população Amigos Nós estamos aqui Com o apoio cultural Das empresas Vitória Motorhome Apolo trailer Pouco de aérea Viagens e turismo Site Da Macamp E Revista Motorhome Site Da Macamp Que aliás É uma explosão De visitas Viu o pessoal Do G1 Tem o site Da Macamp Também De repente Vocês podem dar Uma olhadinha Ô Nádia Você me desculpe Você trabalha Na Globo Mas Né Isso aí É inadmissível Essa questão De dizer que Não, a gente fala trailer Porque Aí teve uma ainda Uma colega De jornalismo Que ouviu Eu conversando E disse assim Não, mas é que Será que não é Porque eles chamam de trailer Porque não pode falar A palavra em inglês Porque motorhome é inglês Ai meu Deus do céu Que pontada No cérebro Me deu No cérebro Me deu Naquele momento Eu disse Pois é Mas e trailer É palavra brasileira Ela olhou pra mim Assim É Ou não Nossa Trailer Em inglês Significa Reboque Reboque E é uma palavra Em inglês Então Não justifica Assim A gente tem que conviver Com essas pérolas É um negócio Bem impressionante Também Também outro dia Eu fiz uma pergunta Também Para uma amiga jornalista Que trabalha Na 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 poderosa Também Ela disse Que às vezes Sai isso na pressa Não dá tempo De fazer Não 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 Me desculpe Me desculpe Eu acho que Desinformação E despreparo Ou desconhecimento Para isso O primeiro requisito De um jornalista É curiosidade E interesse Em pesquisar As coisas Que a gente não sabe Mesmo que na retação Seja tudo corrido Mas ali Eu não tenho Uma internet Rapidinho Então eu vou chamar Eu vou chamar Helicóptero de avião Não Porque voa É a mesma coisa É voa Helicóptero, avião Não Senhor Helicóptero é uma coisa Avião é outra E foguete é bem outra Nave espacial é bem outra Não Mas é porque voa O que é isso Né gente Vamos fazer aqui também Agora as informações Sobre as condições Das estradas Aqui no sul do Brasil Algumas principalmente Sobre o fluxo Que segue Sem restrições Em ambos os sentidos São Paulo Que faz com a sul Da BR-116 Ali no contorno leste Está O trânsito Flui Numa boa Neste momento 21 horas E 16 minutos De domingo E Na BR-376 E na BR-101 Os usuários Também Seguem sem lentidão Está fluindo Em ambos os sentidos Aqui na região De Curitiba Joinville Florianópolis Tá Mas Mas Tem que tomar Muito cuidado Porque O tempo É chuvoso E há neblina No trecho De serra Da BR-376 Que é a serra De Curitiba E Nós falaremos Aqui sempre Muito cuidado Gente Ao trafegarem Trafegarem Para essa região Ela é considerada A serra Mais perigosa Do Brasil E esse E esse Essa mensuração Para dizer Chegar a ponto Dizer que esta A serra de Curitiba É a mais perigosa Do Brasil Ela chegou Por conta Do número De mortes Né Nenhum número De acidentes É pelo número De mortes Ocorridas Nessa serra Quem vem de Curitiba Ao sul O problema É a descida A subida Morre Já morreu Infinitamente Menos Do que nessa Descida O problema O problema Irresponsabilidade Amadorismo Ao volante Irresponsabilidade Em primeiro lugar Porque o cara Descer com um caminhão Com 40 mil quilos Lá de cima Da serra A 80 quilômetros Por hora Com o pé No freio Em cima Não vai chegar Na metade Dessa serra Ele está sem freio Ele está sem freio E o pessoal Vai indo São três pistas A primeira Para os excelentes Caminhoneiros Profissionais Aqueles que orgulham A classe O pessoal Que vai descendo Engatado Em primeira Ou segunda marcha Nem encosta o pé No freio Vai descansando Uma boa Ele sabe Eu vou levar 30 minutos Para descer a serra O outro vai descer Em 20 Só que Nesse 10 minutos A mais Que ele vai ganhar Muitas vezes Ele não vai chegar E além de ele Não chegar Outras pessoas Também não chegarão Porque quando o caminhão Dele se desgoverna Aí não tem Para não falar a palavra Não tem atitude De jogar Para um barranco Não tem atitude De tirar o caminhão Da pista E passa por cima De quem está na frente Para tentar parar o caminhão E joga em cima De outros carros É esse tipo De motorista Que nós temos aí E uma polícia Rodoviária federal Que só se dá O trabalho De ir lá Contar os mortos Organizar o trânsito A cada vez Que acontece um acidente A cada vez Que acontece um acidente Porque se essa polícia Federal Se interessasse um pouco Também Essa polícia rodoviária Se interessasse um pouco Ele chegaria e dizia Ó Não vamos Nós vamos tirar O nosso efetivo daqui Enquanto não colocarem Um radar De cima e embaixo Ou nos darem Equipes Aqui ó Botando o radar O negro passou De 40 por hora Com um caminhão Ele vai parar E vai ficar Uma hora Estacionado aqui No acostamento De penalidade E a segunda vez Que ele E multa em cima E multa em cima A polícia também Tem sua culpa Tem Ai que são Em pouco Não tem como Então gente Tomei uma atitude Agora ir lá Contar os mortos Ir lá organizar O tráfego Depois que o acidente Aconteceu Meu Deus Isso Isso é Ele está Remediando Em vez De fazer a prevenção O nosso amigo O José Volnei Eu não sei Se ele está Conseguindo Acompanhar Lá Que ele ia Passear Hoje Ele disse Pediu desculpa Que ele não ia estar Ao vivo Porque ele ia Manifersar O Júnior Nosso amigo Júnior O José Volnei Júnior Bacana Um grande abraço Ao Júnior Ao pai dele O José Volnei Grande abraço A mãe E os irmãos A toda a família Os amigos De Armazém Aqui em Santa Catarina Lá no pessoal Da Rádio Amiga FM Ele fala Sobre o assunto De traders De ônibus Se fôssemos contar Quantas pessoas Chamam um motorhome De trader Jamais saberíamos O resultado Tá Isso que tem Uma diferença enorme De uma coisa E outra Pois é O Júnior O Júnior justamente Aliás Muito pertinente Esse comentário Até não tem nem como Mensurar O desserviço Que muita gente Vem prestando É totalmente pertinente O seu comentário O Júnior Porque é justamente Isso aí A gente cansa De ver Esse tipo De desserviço Sendo prestado A gente cansa De ver isso Meu Deus E o jornalista A premissa Do jornalista Ele tem que ser Um cara informado Como é que ele vai informar Se ele não é informado Me digam Que tipo de serviço Ele vai prestar Se ele Não é um cara informado Aí fica difícil Mas nós queremos Informar vocês agora Vamos mostrar Um pouquinho Do cotidiano Aí destes Encontristas Do campismo brasileiro Nós queremos Compartilhar com você As imagens Enviadas Pela Como é que é o nome dela? A Nelly A Nelly Do Rio Grande do Sul Que estão lá Em Santo Antônio Da Patrulha Participando De um encontro Do rancho Um pouquinho Que entrou Aqui Eu tenho todo o tempo Me vivo Certo Esses que estão lá No encontro Do grupo Rancho Móvel Em Santo Antônio Da Patrulha Um detalhe A festa De São João E tudo Olha as imagens Aí A Nelly Nossa querida Colaboradora E amiga Que Ela 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 tem O Facebook Motorhomes Entretenimento Para quem Quem já está lá Curtindo A fanpage Dela Motorhomes Sobe lá Vamos ver Vamos ver Olha Olha Eu quero mostrar Aqui então Vamos ver um pouquinho Aqui Ela tem umas curiosidades Essa aqui Cenas de um desatulamento Lá no Quem nunca Lá em Santo Antônio Da Patrulha Quem nunca Ela diz que Depois de muita chuva O parque de rodeios Onde aconteceu O encontro Do grupo Rancho Móvel Ficou encharcado E muitos motorhomes Tiveram que ser desatulados Engraçado Engraçado Que tem gente Às vezes Que fala Essas Toyota Essas Toyota São barulhentas Meu Deus Mas quando Encaria Ele dá graças A Deus Quando vier uma Toyota Olha só Dá graças A Deus Porque só para tirar Tem que ser uma espécie Trator Que é o caso da Toyota Aí Imagens em Santo Antônio Da Patrulha No Rio Grande do Sul De Nelly Da Tem Como que chama Eu não sei A pronúncia correta Eu não estou vendo Esse nome Para pronunciar Não Da Tem Da Tem É da Tem É a nome da Nelly Nelly da Atena A nossa repórter A nossa enviada especial Nelly Um grande abraço Para você Para o teu esposo E todo esse pessoal bacana Aí do Rio Grande do Sul Em especial Aos amigos lá Do grupo Rancho Móvel É Esses caravaninhos Vistas Aí do Rio Grande do Sul Ali teve que vir Quem que veio ali Teve que vir um trator É Não sai de outra forma Olha só É Quando encalha não tem Quando encalha não tem O equipamento é muito pesado Por isso que tem que comprar Motorhome 4x4 Mandar fazer lá na Vitória Mas o pessoal também Não dá ponto sem nó Eles já tem o Motorhome Já tem até um ponto ali Específico Para engatar o cabo de aço Para puxar o carro Para fora Eu estive num encontro Eles que tinham já Uma reto escravadeira De plantão Já Uma reto tem que estar ali Em Pirassununga Também Aliás Aliás Enquanto será Nesse final de semana Que a gente está sofrendo Por causa da Copa Com a internet Aquela Aquela Ela tem Eu tenho uma teoria Do mecânico Legal né Mecânico também é gente Olha que show Bota lá no estábulo Não brincadeira Mas é isso aí Dá um conforto Para esse profissional Que vem junto Olha lá o banheirinho Toda a região Ele dorme junto com a moto Olha que show né Porque o mecânico assim Às vezes ele está deitado Aí ele dá uma luz E pô Mas e será Que não é aquela Terceira bobina Ele vai lá Dá uma mexidinha Assim não Já fica fácil Falando mecânico De moto Tem que ouvindo né Ele está do ladinho ali Ele já levanta lá Dá uma mexidinha Ó descobriu É uma espécie De genialidade Que isso pessoal Porque para mexer Nessas artes assim De motores e tal É o cara tem que ter Um QI a mais né Um QI a mais Eu se estragar a moto Eu fico olhando para ela E agora O que eu posso fazer Empurrar Por isso que eu faço A manutenção preventiva Parabéns Para o pessoal da vetura Olha aí Da onde que é Aí os co-irmão da vitória Né James Olha só É um carro e tanque Parabéns Sem dúvida A altura de seu investimento E eu quero mostrar aqui Ó Uma bonita festa Organizada pela diretoria Lá também Durante o encontro Rancho Móvel Quer dizer Tem gente que acha Que esqueceram a festa junina Lá Eles não esqueceram Olha só Olha a galera Tudo de De caipira É As festas juninas Por esse Brasil Fora É essa época agora né Aliás Não dá para dizer assim Vamos fazer uma quadrilha Não quadrilha nós não precisamos Já tem tanta nesse Brasil Mas tanta Mas tanta Fogueira e tudo Nossa Que bonita Que bonita Meu Olha esse lá atrás Olha só O louco Teve gorila e tudo Monga A mulher macaca Acho que era monga Mas ali Volta ali Ali em cima Não sei Esse ali Será que está atrás da máscara Olha ali Essa galera não é fraca E aqui O domingo Agora Hoje né E mais retrapa O encerramento Do rancho móvel Lá em Santo Antônio da Patrulha Santo Antônio da Patrulha Aliás Fica no Rio Grande do Sul Uma região de muita natureza Natureza exuberante Muito bacana Tivemos chuvas muito fortes Lá pela quinta E sexta-feira Mas pelo que vejo Pelas imagens Que a Nelly A campista Nelly Nos mandou Tivemos aí Um domingo Com um tempo Bem bacana Para a prática Do campismo Não que chuva não seja bem-vinda Mas para o campismo O ideal mesmo É sol Tá certo Olha o Lamaçal É de escavadeira É de plantão É faz parte Tem gente que critica Ah é porque o encontro lá Não sei o que Não foi bom Tá cheio de Lama Não sei o que É natureza Fazer aqui Tem que A proposta é essa É natureza Calhou não tem problema Vê se alguém ficou abandonado Para trás Vamos aproveitar E vamos mostrar aqui Já falando em empresas Vitória Motorhomes E nós de Joinville Vitória Motorhomes Ali o Fureco Ah não Não é Fureco É Fuleco É O que está o Fureco é outra coisa Então o Fuleco O Fuleco está aqui na página da Vitória Pelo menos Eu tenho um cachorro Que é a cara desse bicho aí Olha James O horário especial dos jogos do Brasil Qual que é? O horário é onde? Da Vitória Motorhomes No dia 17 Que vai ser uma terça-feira Próxima terça-feira Eles vão funcionar Das 7h30 até as 12h30 Da 1h30 até as 14h30 É o ideal É ser ligado de manhã A partir da manhã É melhor Melhor E daí no dia 23 Também no mesmo horário Das 7h30 até as 12h30 E da 1h até as 15h30 Depois vão ser liberados Para assistir os jogos Os jogos da Copa Aliás um grande abraço Lá para o Plínio Toda a equipe da Vitória Motorhomes O parque lá está cheio De Motorhomes Inclusive o pessoal Aproveitando aí A promoção Da Copa do Mundo Preços especiais Para quem fechar a montagem Para 2015 Tá gente Porque para esse ano Já está fechado É, para esse ano está fechado Tem que já entrar na fila Para 2015 já É isso aí Deixa eu mostrar aqui Clientes Vamos ver então Clientes e visitantes Qual é o telefone Lá da Vitória Motorhomes Vamos lá 34 3433 1102 Você vai ligar O prefixo 47 Lembrando então 3433 1102 E atenção aí então Para esses horários De atendimento Nos dias dos jogos Da Copa do Mundo Da Seleção Brasileira Quem é que está na área Eu vi o conhecido ali Ele não me conhece Pessoalmente Eu não conheço ele Pessoalmente Mas sei que a gente boa Está o seu José Seu José Aproveitando a promoção Aproveitando a promoção Está de olho É um cara É um cara esperto São pessoas que ficam De olho Nas novas tendências De equipamentos De campismo Por exemplo Equipamentos construídos Com o Divinicel Que é um material Minha gente É um material Que ele é revolucionário Mas é novidade? Não! Não é novidade Não é novidade Ele é isso aqui Pode deixar que eu venho Eu venho até a câmera Ele é isso aqui Isso aqui Seria a parte Bruta De ETS E aqui É ele resinado Olha a resistência Do negócio Gente Isso aqui é uma proteção É muito resistente Muito resistente Tem que acender uma luz Aí Senão não é nada Isso Olha aí Olha aí Olha o corte longitudinal Você vê isso aqui Esse material que eu te mostrei Aqui por primeiro Depois de revestido Com essa resina especial Ele vira isso aqui Divinicel Um negócio Muito forte Muito forte E um detalhe Muito leve E outro detalhe Ele faz um isolamento Termoacústico Isso quer dizer Você vai ter Embaixo de um sol escaldante A diferença de até 3 graus em temperatura Olha como assim Treinal Você bota um equipamento Feito com madeira Alumínio E tal E bota o equipamento Revestido Feito com Divinicel Você vai ver Que dá uma temperatura Interna Dentro do veículo De uma diferença De 3 graus De um para outro Tá certo? E o isolamento acústico Porque ninguém merece Às vezes você está Num camping E o teu vizinho Lá está Naquela cantoria Ali do lado de fora Pessoal Aquela conversação Legal É legal Mas tem hora que você quer dormir Assim né Aí você não vai Oh pessoal Vamos baixar o volume Não Você tem um equipamento Convivir em céu Você já está Mais protegido Do barulho de fora E o silêncio é importante O silêncio é sim Importante Um grande abraço Aos nossos amigos Lá da família Tanaca Em São Paulo Um abraço especial Também Lá para a equipe Da oficina Box 5 Avenida Doutor Lino de Moraes Lembre 1051 Na Vila Paulista Em São Paulo Você vai fazer Aí a sua manutenção Preventiva Da sua super Motoca Importante é isso Dar na mão De quem tem Competência Competência Esta é a palavra de ordem Porque para você Se incomodar E como tem porém No jornalismo tem Né Nessa questão De prestação De serviços O que mais tem É gente incompetente Então Dar na mão De quem tem Competência em você Não se incomoda Falando em competência Apolo trailer Trailes turísticos Mas antes nós temos Logo o que é Uma recadinha Eu só queria Mandar um abraço Para todos Mande Pessoal que está Assistindo Eu não Sei como Dizer os nomes Porque eles vão Entrar na sala De bate-papo Talvez porque Algum problema técnico Não pode entrar Ou não quiseram Eu acho Que está Nos assistindo Nossos amigos De Curitiba Estamos nos assistindo Alejandro Cecília O Marcão Pilar Marcão Não entrou mais Ele também Deve ter tido Algum problema Está bravo Comigo Marcão Qual é a tua O corindiano O Roberto De Caruaru Também Sempre está acompanhando Pernambuco Um grande abraço Pessoal do Pernambuco Pessoal do Armazém Também Que está assistindo Gravado Santa Catarina Foi lá Aproveita o Júnior Aquele abraço Meu irmãozinho Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Carlos e Roselida Guaratuba Paraná Litoral do Paraná Todo o pessoal Que acompanha a gente Que às vezes A gente nem fica sabendo O Igor Igor Cederian Também Sempre dando Uma audiência A gente vê Que estão ali Ao vivo Não estão aparecendo A gente está vendo Que tem gente lá Tem uma galera Tem uma galera Dito isso Amigos Então vamos falar Então da Apolo Trailer Apolo Trailer Que esta empresa Está revolucionando Os setores De equipamentos De campismo Porque são Traileres turísticos Ou comerciais Comerciais Como assim Lanchonetes Ambulatórias E escritórios Assim você pode fazer O seu trailer Com a Apolo E a Apolo Tem ainda o modelo Economic É o Economic Ele está por 23.900 reais Isso quer dizer O equipamento O equipamento Esse aí que você está vendo Totalmente revestido Em fibra Estrutura de alumínio Chassi galvanizado Importado Da Alemanha Hein? Por apenas 24.000 É 23.900 24.000 Meu Deus Zero quilômetro Gente Está barato demais E olha só Esse valor aí Você vai pagar Num trailer usado Não tem trailer Bom Por menos de 25.000 Você não acha Você vai comprar um novo Não vai se incomodar Com infiltração Tem mesa Que torna cama Lá É E o equipamento Um detalhe Equipamento leve Você vai gastar Menos combustível Você vai gastar Menos pneu Tudo tem a ver Muito pesado Vai puxar um negócio pesado Vai gastar menos pneu Porque o equipamento É mais leve Entendeu? Eis a diferença Apolo trailer Amigos do programa Nós de Joinville Vamos agora Um oferecimento Do site Da Macampi O site Que é uma explosão De visitas Vamos A agenda De encontros 26.000 A festa nacional Do pinhão Que começou Lá em Lages Shows de Juan Santana Na noite de ontem É Lá no parque Disposição Conta dinheiro Em Lages Na Serra Catarinense Outro encontro 19 de junho 22.000 Quem? Encontro no grupo Padamundo Será em Nova Veneza No sul do estado De Santa Catarina Aí participando Do carnaval De Veneza É Italianada aí Carnavalzinho Dos italianos É isso mesmo Quem tem com a prova De Miguel Pereira Que está encerrando O pessoal está lá Encontristas Nesse momento Nos dando uma audiência Muito bacana Um grande abraço Aí aos amigos Lá do grupo Amigos do Rio Que estão lá Em Miguel Pereira Se encontrando Nesse momento Encontro Que aliás Vai até amanhã Um grande abraço Aí A toda a galera Lá do Rio de Janeiro Que nos dão Uma audiência Muito bacana É Tinha um último ali Por que tirou? Porque eu cortei O patrocínio Não mandou o patrocínio Eu estou cortando Da Fena Jipe? É Não 21ª Festa Nacional Do Jipe De 18 a 22 de junho Nós vamos ficando por aqui Abraço especial Aos nossos amigos Do grupo Toca Do Espírito Santo Nós voltamos Na quarta-feira Com mais programa Na Asi Jundil e Campismo Fique aí Para assistir O nosso segundo bloco